fala amigos do youtube hoje é dia 29 de setembro de 2015 estamos aqui em luanda na apresentação do brt de luanda o pessoal que já me acompanha há um tempo sabe que nesse momento estou trabalhando uma empresa chamada macon transportes em luanda e hoje nós viemos para esse esse workshop de apresentação do brt de luanda hoje é o apresentação oficial vai contar com a visita a participação melhor dizendo do ministro do transporte aqui de angola e toda a cúpula do transporte né todas as empresas que operam em luanda estarão presentes aqui nesse evento esse aí é um torino pelo que eu vi na plaquetinha ali é um k250 agora aquele ali esse viale brt articulado como a porta está fechada não deu pra ver qual é a motorização dele mas eu acredito que seja acredito que seja o k310 ou 360 quem sabe né é isso aí dia 29 de setembro de 2015 quem diria né a de vaga e o Wagner conhecido como vaguinho deus é muito bom né deus é muito bom e hoje eu estou aqui nesse congresso no meio da pessoal bem lá envolvendo ministros enfim É coisa Antes Nunca pensada por mim, né? Então eu acho que vocês tem que acreditar No sonho de vocês Tem que acreditar Nos objetivos de vocês, porque Tudo pode acontecer Tudo pode se realizar Deus coloca as pessoas na nossa vida Pra nos direcionar, pra nos Colocar pra cima E é assim, e eu vim parar aqui Tô aqui Em Luanda Mostrando o BRT O BRT o pessoal já conhece bem No Brasil Temos aí Só que esse aqui é o legal que é a Scania Olha a articulação Dele Bem bacana Aqui em Angola Também em Luanda Teremos o bi-articulado A apresentação hoje é apenas do articulado Mas teremos o bi-articulado Não dá muito pra ir muito ali pra frente Porque a roleta tá travada, né? Então não poderei mostrar muito O pessoal já conhece bem a Scania Já conhece bem esse tipo de carro É isso aí, gente É isso aí O pessoal continua acompanhando aí Meu canal Volta e meia tem um vídeo novo Tem alguma coisa nova Sempre com a mensagem Como eu disse Em uma postagem que eu fiz na rede social Sempre que você vê um vídeo meu Você não enxerga só o óbvio Procure enxergar a mensagem Subliminar o que eu quero passar Que hoje em dia não é mais tão subliminar assim É uma mensagem de superação Acredite nos seus sonhos Ok? Um abração a todos aí São 29 de setembro de 2015 Agora são 11h10 da manhã Aqui a bolsinha que a gente ganha aqui da Marco Polo Um abraço Tchau, tchau